E aí, o que estava ruim vai ficar muito pior. O STJD acaba de anunciar a interdição da Ilha do Retiro e muito mais bronca vem pela frente. Senta, pega aquela pipoca, relaxa que eu vou te contar toda essa história, todo esse prejuízo que o esporte vai passar daqui pra frente. Oi gente, chegamos com mais um vídeo aqui de surpresa porque realmente a coisa vai ficar mais preta que vermelha pro Esporte Clube do Recife nesse Campeonato Brasileiro da Série B. É bronca em cima de bronca e aqui pra nossa saúde, né? Já se esperava porque aqui em Pernambuco tem muita gente que não entendeu ainda que é proibido invadir campo de futebol. Bom, aliás, estão invadindo tudo aqui em Pernambuco. Vamos lá. Se inscreve no nosso canal, aquele abraço pra você. Deixa o like, compartilha os nossos vídeos e aperta o sininho pra receber as notificações do nosso conteúdo. Seja bem-vindo você que está vindo pela primeira vez dizendo pra você sempre se inscrever no nosso canal. Toda quarta-feira tem um programa Papo Reto. Ele começa depois das oito e meia da noite. E todo domingo tem o Bate-Papo Esportivo que é um resumo da semana dos clubes de Pernambuco. Antes de entrar nesse assunto do Esporte Clube do Recife, eu lembro que o Brusque acabou empatando em casa com o Novo Horizontino em dois a dois e o Brusque está praticamente rebaixado. Por quê? Porque a Chapecoense joga nessa sexta-feira e se empatar com o Tom Benz já rebaixa Brusque e já rebaixa o Náutico também porque chega a 40 pontos e os dois times não têm mais condições de chegar a 40 pontos. Bom, gente, o assunto Esporte 1 Vasco 1 continua rendendo. A Procuradoria do STJD acabou de informar recentemente que a Ilha do Retiro está interditada. Primeiro baque para o Esporte Clube do Recife e olha que já era de se esperar, já se comentava isso nos bastidores. O Esporte perde mando de campo, o Esporte também perde o direito de torcida em estádio até como visitante. Não pode nem vender ingresso para visitante. Então, uma punição pesadíssima para o Esporte. Lógico, haverá ainda um julgamento, mas a Ilha está preventivamente interditada e o Esporte contra o Operário. Agora vai ter que arrumar um estádio, se depender daquela distância, tem que ser fora de Pernambuco, né? Não pode ser na Arena Pernambuco. Bom, essa é a informação que eu tenho a priori. Perdão. E essa também de jogar fora de casa sem a sua torcida. Então, é um prejuízo péssimo para o Esporte. Ainda deve ter punição de dinheiro e outra punição que o torcedor ou os dirigentes do esporte já devem estar de cabelo em pé, que é o WO no Esporte Clube do Recife, que já se comenta nos bastidores. A gente tem que lembrar bem e lembrar mil vezes ao torcedor de Pernambuco. E eu sei que não é o torcedor, aquele cara trabalhador que compra o ingresso que vai para o estádio ver se o time joga não. É quem invade campo, gente. É a maloqueiragem, a bandidagem. Aqui em Pernambuco, invade campo toda hora. Toda hora. E perdendo e ganhando, se invade campo. Aqui se acha bonito invadir campo e fazer palhaçada, como fizeram já no Arruda. O cara imitando o goleiro lá, feita um palhaço. Na Ilha do Retiro, invadiram o campo. Já teve a palhaçada nas divisões de base que houve um cerco na torcida visitante na Ilha do Retiro que quase interditou a Ilha do Retiro. O esporte é reincidente. No Náutico, quantas e quantas vezes a torcida do Náutico invadiu o campo. Você estava lembrado, né, torcedor? Contra o Oeste, ou foi o Ituano na Arena Pernambuco, invadiram o campo. Invadiram o campo também na felicidade do acesso, que não pode invadir o campo, mas invadiram o campo. E o futebol de Pernambuco, ele vai, na verdade, gente, é definhando. É definhando aqui, e puxa um cabelinho aqui. E a gente não vê crescimento no futebol de Pernambuco. Deixa eu me atentar a essa punição do esporte, porque a gente sabe muito bem que do outro lado, existe um time protegido, que é o Vasco da Gama, e está bem pertinho lá da padaria, como diz um amigo meu. Está bem pertinho lá da CBF, da procuradoria, de todo mundo. E devem fazer de tudo para o esporte levar um W.O. e o Vasco ganhar os três pontos, que é o sonho deles, né? Então, o Departamento Jurídico do Esporte tem que estar muito atento, porque a partir de agora, a guerra será total nos bastidores. Agora, temos que falar desses caras que invadiram o gramado da Ilha do Retiro. Gente, todas as imagens, todas as fotos que foram tiradas desse pessoal, com a cara limpa na tela, será possível que a polícia de Pernambuco, os caras não são milionários para fazer plástica e mudar de rosto, não. Será que ninguém identificou o cara que chutou a mulher lá no chão? A cara dele está em tudo quanto é jornal, televisão, vídeo. Será que esse cara sumiu do mundo? Ninguém conhece? Rapaz, tem que punir essas pessoas, gente. Futebol de Pernambuco já não tem representatividade de federação. A federação só vive bajulando a CBF, vive sugando os clubes de Pernambuco e fazendo campanha contra a imprensa. Essa é a nossa federação atual. Aí a gente vai fazer o quê que o povo também não ajuda? O povo do mal, que é o povo que invade gramado aqui em Pernambuco. O esporte está ferrado nessas três últimas partidas. Está ferrado e com chance clara de acesso porque a diferença está pouca. Então, gente, temos que repensar muita coisa. Pernambuco está passando por um abandono. Quando não tem jogo, tem briga na rua, facções. Quando tem jogo nos aflitos, a amarela do esporte vai lá para os aflitos quebrar tudo e vice-versa. E tem a do Santa no meio também. Gente, o que é que falta para esses caras acabarem com torcida organizada ou desorganizada? É só prejuízo. só tem notícia ruim no futebol de Pernambuco. E quando não tem, esses caras provocam para ter confusão no estádio da Ilha do Retiro. Eu lembro sempre, o Raniel foi maloqueiro, foi. Era para ter sido expulso, mas não justifica a invasão de gramado. O cara tem o prazer de entrar no campo para bater numa mulher, gente. Ou seja, o nível que a gente está aqui em Pernambuco de abandono é gigante. É gigante. Anos e anos aí de poder de um determinado grupo político que está deixando voar, a banda voar. E eu não quero nem me atentar à política. Quero me atentar ao comportamento desses caras. Esses caras só são assim, só perturbam, só invadem campo porque não tem punição. Repito, o cara que chutou a mulher, a bombeira lá que estava lá na ambulância, todo mundo está vendo a cara dele aí na internet. Tem imagem, tem foto, tem tudo. Mas será possível que não se prenda um cara desse, minha gente? Eu estou dando um exemplo, mas a cara de todo mundo ali na invasão de campo, a câmera pega de frente. Façam um trabalho e punam exemplarmente esse tipo de gente que a gente insiste ainda em chamar de torcedor. Isso é marginal, gente, que invade campo para bater, para quebrar. A imagem na ilha do retiro do Wagner Love querendo puxar um torcedor de dentro de campo que o cara queria fazer o quê? Matar? Não se pode mais tanta coisa ruim que acontece no futebol de Pernambuco. Esporte, lembrando, tem a ilha do retiro interditada, mando de campo e também não pode vender ingresso nem nos jogos fora. Esporte vai jogar aí contra a Vila Nova na última rodada e vai jogar agora contra o Londrina e o cidadão de bem, o rubro negro de verdade que quer assistir jogo, quer gritar seu casacasal, quer acompanhar o esporte, não vai poder comprar ingresso graças a um bando de marginais que invadiram o campo atiçados por um maloqueiro que é atacante do Vasco da Gama. Infelizmente, a bronca vai comer no centro e o esporte pode estar deixando escorrer entre os dedos uma vaga que ainda está na mão porque não acho difícil o Vasco da Gama perder um jogo ou se complicar nessa reta final. Vamos agora aguardar as cenas dos próximos capítulos porque neste capítulo só quem dançou foi a instituição Esporte Clube do Recife. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha nosso conteúdo e se for aquele amigo fiel aperta no sininho para receber as nossas notificações o nosso conteúdo que tem vídeo todo dia. Gostaria de saber a sua opinião essa punição que o Esporte sofreu na tua opinião foi justa foi pesada não foi justa ah rapaz ia esquecendo e o Castelão em Fortaleza que a torcida invadiu o campo também o mesmo STJD pune perde o mando de campo o Ceará mas não interdita o estádio a mesma coisa com situações diferentes duas invasões mas só foi interditada a Ilha do Retiro e Brasil e Brasil Tchau.